Esse é o Ancapsule, e nós vamos falar do Lula, que disse que a Amazônia tem 8 bilhões de pessoas morando na Amazônia, cara, e caramba, como tem gente na Amazônia, hein? Vamos entender essa fala dele, que na verdade o erro não foi dele, o erro foi da TV Brasil, mas vamos entender isso aí direitinho. Essa notícia foi sugerida por John 27, Peter de Sunguina, Tirolesa e Hu, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? Vamos dar crédito a quem tem crédito nessa história, né? Porque na verdade a frase que foi colocada aqui no Twitter da TV Brasil, que é a emissora oficial lá do Lula, né? Estava dizendo aqui, ó, não quero transformar a Amazônia num santuário, ali vivem 8 bilhões de pessoas e temos que permitir que elas tenham acesso a bens materiais. Bom, isso aqui está evidentemente errado. 8 bilhões de pessoas é estimativa da população do mundo inteiro, não é das pessoas que moram na Amazônia. Mas a verdade é que, e não foi o Lula que errou esse daqui, foi a própria, a TV Lula, ela que botou aqui, né? A TV Lula foi quem organizou essa entrevista, a entrevista aconteceu ontem pra Voz do Brasil, e o Lula falou o número correto, 28 milhões de pessoas que tem na Amazônia, né? Isso é mais ou menos realmente o que tem de pessoas, de brasileiros morando na Amazônia. Você tem algumas cidades grandes ali, Belém, Manaus, né? Outras cidades médias pelo caminho ainda tem uma população rural muito grande lá na região, espalhada por toda a Amazônia, dá uns 28 milhões de pessoas, né? Então, o Lula falou o número certo. Quem errou foi a TV Brasil, na hora de fazer esse tweet aqui, botar 8 bilhões de pessoas, que eu não sei onde é que eles tiraram esse número, porque, né, não tem nenhuma... Será que confundiram 8 só, né? Não faz sentido isso, né? Enfim, esse número está errado. Agora eu tenho que apontar dois problemas com essa entrevista do Lula e com essas frases que ele estava falando. A primeira coisa é a seguinte, eu também concordo com a premissa da frase, eu sempre falo isso, né? Não quero transformar a Amazônia num santuário. Ali vivem 28 milhões de pessoas, temos que permitir que ela tenha acesso a bens materiais. Eu sempre digo isso incluindo todas as pessoas, inclusive os índios, né? Porque o pessoal, não sei por que motivo, o pessoal da esquerda adora achar que índio quer ficar vivendo no meio do mato, na maloca, no meio do barro, e não. O interesse da maior parte deles é realmente se modernizar, é ter luxo, né? Eles não querem abandonar, evidentemente, as tradições deles, nem ninguém vai obrigar eles a fazer isso. Ter as tradições, os festivais, as datas comemorativas e coisa e tal, tudo muito bacana. Mas é lógico que o pessoal quer viver num nível de conforto melhor, não apenas porque é um interesse humano viver com nível mínimo de conforto, mas também porque você evita a doença, evita a morte de criança, evita um monte de coisa, né? Coisas que a sociedade como um todo já meio que abandonou há muito tempo atrás, né? Pra quem tem aí família aqui no Brasil, vocês sabem, a pessoa vê a sua árvore genealógica, época dos seus avós e bisavós, todo mundo tinha 15, 17 filhos, aí morria 3 e não sei o que lá, e esse troço é bem penoso você ter filho e perder filho-criança, mas, enfim, a sociedade evoluiu nisso daí. E, infelizmente, muitas tribos indígenas ainda vivem numa situação precária em termos de saneamento básico, em termos de prevenção de doenças. Então, ou seja, eu concordo com o Lula, 28 milhões de pessoas que moram ali querem evoluir, inclusive os índios. Então, ou seja, o que acontece ali é justamente... O grande problema é a hipocrisia da esquerda, que quer evitar que o progresso chegue na floresta, que tenha mineração, por exemplo. Mineração na floresta sendo bem feita funciona muito bem, ajuda o índio, ajuda todo mundo, né? E, aliás, deixa eu aproveitar e esclarecer um ponto aqui que uma pessoa perguntou assim, ah, mas o garimpeiro ilegal não seria o arquétipo libertário do cara que vai lá na terra e começa a minerar e coisa e tal? E não, eu discordo, porque a terra é do índio, né? O libertário não vai invadir um lugar pra roubar a coisa de lá. Isso não é libertário, isso é antilibertário. O libertário é contra a exploração de propriedade privada. Agora, se o índio deixar o garimpeiro entrar lá, evidentemente ele pode entrar e pode garimpar. E eu sei que em algumas situações é isso que acontece mesmo. Os garimpeiros fazem acordo com os índios e coisa e tal. Aí o governo que não gosta dessa história. Mas o que eu penso aqui é que seria muito melhor os garimpeiros fecharem acordos com grandes empresas de exploração lá, porque no final das contas essas grandes empresas vão conseguir ter um lucro muito mais consistente, com processos muito mais modernos. O fato é que o garimpeiro individual, na hora de extrair o ouro, ele acaba gerando muitos resíduos, muitos problemas pra natureza. E com isso, uma empresa maior, uma empresa mais bem estruturada, pode obter o lucro sem danificar o meio ambiente e ainda pagando royalties pros índios. É esse que é o meu ponto. Eu acho que tem que mesmo explorar as riquezas da Amazônia. Esse é um ponto. Ou seja, a hipocrisia da esquerda, que fala que não podemos transformar num santuário, mas o próprio PT, o próprio Lula, fala que tem que ser um santuário. Ah, não pode fazer a ferrogrão porque vai passar na terra do índio, não sei o que lá, e não pode... Ou seja, não. O que você está fazendo é exatamente transformar num santuário aquilo ali. Não pode. Não é isso que a gente quer. Ninguém acha também que é justo queimar a coisa toda. O que eu acho é que quem tem direito à terra é o dono da terra, quem está lá na Amazônia. Eu, aqui no Rio de Janeiro, não me sinto no direito de dizer o que as pessoas devem ou não devem fazer lá na Amazônia. Eu acho, no caso dos índios, que eles deveriam fazer isso, mas quem tem que decidir são os índios lá, com o pessoal lá das minerações. Da mesma forma, as outras pessoas que têm terra lá, quem tem fazenda na Amazônia, quem tem terra na Amazônia, quem mora lá, é que tem que decidir o que vai fazer com a terra. A Amazônia não é nem do Brasil, nem de ninguém. A outra coisa que ele fala aqui é que temos que explorar cientificamente com o mundo inteiro a grandiosidade da nossa biodiversidade. E essa outra frase aqui que é uma coisa problemática, porque, como diz o Christian Costa aqui da revista Oeste, o Lula diz que a Amazônia não é só nossa. Ele diz que é para todo mundo explorar, tem que ser explorado cientificamente com a participação do mundo inteiro e coisa e tal. E, no final das contas, eu acho que isso é um problema, porque, como eu disse para vocês, eu não estou dizendo que a Amazônia seja do Brasil ou do brasileiro. A Amazônia é de quem está lá, quem tem terra lá, que tem que decidir o que vai fazer. Se quiser explorar com ajuda estrangeira, não vejo problema nenhum. Se não quiser explorar, quiser ficar do jeito que está, deixa do jeito que está. Se quiser derrubar árvore para explorar minério, também tem que ter esse direito. No final das contas, esse papo de biodiversidade é uma palavra que eu já vejo o pessoal usar há muito tempo, mas que, no final das contas, dizer que tem muito valor na biodiversidade da Amazônia, isso não é verdadeiro. Tem valor? Tem, tem valor. Não estou dizendo que não tenha valor. A biodiversidade, várias pessoas já conseguiram remédios e vacinas e um monte de coisas sobre princípios ativos baseados em plantas da Amazônia, que são usadas tradicionalmente por índios lá. Isso já aconteceu várias vezes e coisa e tal. O que eu digo para vocês é, tem valor? Sim, certamente tem valor. A Amazônia tem muita coisa a ser descoberta lá. A questão é que não tem esse valor todo que eles colocam. Não é o principal valor da Amazônia. O principal valor da Amazônia é o minério. Tem muito minério lá. E isso que eu acho que é o grande erro, a outra coisa absurda nisso daqui. Ou seja, a hipocrisia dele de querer realmente um santuário, ele fala que não quer, mas na prática a esquerda quer. E outra coisa de já chamar o mundo todo para explorar o negócio, sendo que quem tem que decidir é quem está morando lá. Quem tem terra na Amazônia de fato? Esse pessoal realmente... Bom, é lógico. A gente sabe que tem um pessoal aqui no Brasil que é muito nacionalista e que entende que falar que a Amazônia é dos estrangeiros é um absurdo e coisa e tal. Eu já falei que eu não comungo dessa opinião. Eu não me vejo como dono da Amazônia. Não consigo enxergar isso. Mas, no final das contas, aliás, não me vejo como dono de nada que não seja a minha própria propriedade privada. Mas o fato é que tem muita gente que fica chateado com esse tipo de discurso do Lula convidando todo mundo, os estrangeiros, para entrar no Brasil. Mas, gente, o que vocês esperam? O Lula foi o cara que falou que o Zelensky tem que negociar porque ele não pode querer tudo do território ucraniano, tem que negociar uma parte com a Rússia? Ué, se ele foi o cara que falou que soberania não é tão importante assim, que se um país invade você, você tem que depois negociar com o país para ver o que fica com você, o que fica com outro país, olha só, isso daqui é o de menos, essa declaração dele aqui é de menos, a declaração muito pior foi a que ele falou para o Zelensky, porque basicamente ele convidou os Estados Unidos e Europa para invadir a Amazônia, invade aqui, aí quando invadir ele vai falar, não, não pode, a Amazônia, nossa, não sei o que lá, aí ele vai falar, não, está vendo, você não falou que era para negociar, então vamos sentar e negociar, você não pode querer tudo também, vai querer tudo também? Não, não pode, tem que negociar aqui, afinal, soberania se negocia, foi você mesmo que colocou esse princípio básico, né, enfim, essa ideia incomoda muitos brasileiros, eu não me incluo nisso daí, mas eu entendo que da mesma forma é errado também por desconsiderar o que as pessoas lá na Amazônia querem, não tem que trazer estrangeiro para lá, tem que deixar que as pessoas negociem o que elas quiserem, tem que permitir que as pessoas tenham a efetiva propriedade privada de seus terrenos na Amazônia, deixar fazer o que quiser, com certeza vai ser muito melhor do que qualquer tipo de intervenção do Leonardo DiCaprio ou da Greta Thamberg ou desse pessoal passo-palho ambientalista aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau.